Olá, sejam bem-vindos ao Ribas Maia TV, sexta-feira de carnaval! E hoje é o último vídeo da série Esquentando os Tamburins e nós vamos explicar a disposição das escolas de samba com seus carros alegóricos e componentes e alas antes de entrar na avenida. Mas para isso, estamos em ritmo de carnaval. Eu sou portelece. E Bahia, Bahia num encanto a mais, o sambão do década de 70, virá aquarela. E o ABC dos orixás, oranque, é Paulo da Portela. É muito louco, né? Eu estou com um pullover, mas a gente está na inverno aqui, mas tanto faz, é carnaval. Vambora, vamos pular, se divertir. Se você gosta, né? Se você não é aquela pessoa que... Tem gente que não gosta, não gosta de tranquilidade. Bom, vamos direto para o assunto, vamos direto para o nosso vídeo de hoje. A disposição das escolas de samba com seus componentes e carros alegóricos antes de entrar na avenida. O sambódromo, ele se encontra ali no centro da cidade, no bairro Cidade Nova, que foi um bairro que foi construído, onde tem todos os edifícios, ou parte dos edifícios, vamos dizer assim, de administração, instituições da cidade do Rio de Janeiro. E o que acontece? Eu estava até... Até antes de gravar esse vídeo, eu estava dando... Eu olhei... Eu dei uma lida... Dei uma notícia muito interessante, especialmente para os moradores da cidade ali, que é toda a... Vamos dizer assim... A troca de tráfego de carros para que os carros alegóricos cheguem na área do sambódromo e depois as escolas de samba consigam armar os seus desfiles antes da entrada do... No caso, do desfile. E não é uma tarefa muito fácil, né? Porque os carros alegóricos são carros grandes. Para as escolas de samba que têm os seus barracões ali na cidade do samba, que fica na zona portuária, fica relativamente fácil para eles chegarem. Mas tem escolas de samba que têm os barracões um pouco mais afastados, ou seja, afastados ali da zona portuária, e tem que trazer... E normalmente esse tipo de transporte é feito durante a noite. Bom, e aí vocês pensam assim... Como é que as escolas de samba se armam os seus desfiles antes de entrar na avenida? Eu fiz aqui um esquema... Eu sou meio... Eu sou meio não... Eu sou muito ruim de desenho. Mas vamos lá. Normalmente os carros alegóricos, eles vão ficar dispostos aqui na avenida Presidente Vargas. Ok? Essa avenida vai estar fechada. E aí é o seguinte. Tem a ordem dos desfiles das escolas de samba. As escolas de samba que vão ter um número par e um número ímpar. E aqui o que vai acontecer? Uma escola, ela vai organizar seu desfile de um lado, com os carros alegóricos e alas, e o outro lado, e as escolas de samba do lado ímpar vão se organizar do outro lado, da mesma maneira, com carros alegóricos e alas. E aí, essa explicação, quer dizer, não esse desenho, mas essa explicação, ela está no site da Aliesa, que eu vou colocar disponibilizada aí no box de informação. E aí, como referência, eles usam o prédio balança, mas não cai. Se alguém se lembra daquele humorístico antigo que tinha, que é um dos prédios mais antigos no Rio, e que existia o boato de como ele balançava que ia cair. Bom, até hoje não caiu, mas tudo bem. E as escolas, de acordo com esse regulamento, as escolas que possuem o número par, ele tem que se organizar desse lado. E as escolas do número ímpar vai se organizar do lado do edifício dos Correios. Por quê? Porque o que acontece? Uma desfila, e a outra vem de um lado e de outro. Aí fazem o desfile, aí sai, um lado os carros alegóricos, eu esqueci de botar setinha, mas do outro lado saem as alas ou os componentes. É assim que funciona. E toda essa região ao redor do sambódromo, ela está fechada para carros. Então, por isso que eles dizem que os usuários devam ir, mas na sua maioria é melhor de metrô, que fica mais fácil, até porque o metrô vai estar aberto, vai estar funcionando. Toda essa movimentação. Aí vem a segunda parte, que são as dos componentes, ou seja, os componentes das alas. Eles vão se arrumar ali mesmo na avenida, ali mesmo na rua. Então o pessoal, opa, estou batendo aqui. Aí o pessoal vai de camiseta, de short, sapatos confortáveis e já vão armando as suas fantasias. E aí os diretores de harmonia já vão colocando, né? Aqui está o carro alegórico, ala, ala, ala. O carro alegórico dependendo do enredo, dependendo da sequência do desfile, que aí cada escola de samba vai fazer a sua sequência de desfile. E assim é. E aí esses carros alegóricos, depois do desfile, eles ficam ali e as escolas de samba buscam. A maioria buscam os seus carros alegóricos, até porque muitos reaproveitam os materiais para o ano que vem. Especialmente na grande crise que o estado do Rio de Janeiro está vivendo. Então muitos reaproveitam, reciclam esses carros alegóricos para o ano que vem. Existem também aquelas histórias, vamos ver como vai se desenvolver esse ano. A própria Portela mesmo, que tem aquelas águias enormes, gigantescas, e a bichinha não entra na avenida. Então é isso, gente. Com isso, a gente encerra a nossa série Esquentando os Tamborins. Eu espero que vocês tenham gostado. É um olhar artístico sobre o Carnaval Carioca. Embora esse ano tem cara e já está mostrando que o Carnaval esse ano... Estou tomando meu chazinho porque está frio aqui. Vai ser o Carnaval de rua, mas mesmo assim... Curtam o Carnaval. Se você é aquela pessoa que não gosta de Carnaval, que você vá para a sua chácara, vá para o meio do mato, vá para a praia. Mas se você é aquela pessoa como eu que gosta de pluminhas, então manda ver. Divirtam-se, cuirem-se bastante. Meninas, não aceitem bebidas de estranho para não cair no golpe do Boa Noite Cinderela. E a gente encerra esse vídeo de hoje com esse sambal. Faz nossa gente sambar. O que, o que, o que, Natal. Portela, eu canto no ar. Nem sei mais como é que canto também, tem tantos anos. Então é isso, gente. A gente encerra o nosso vídeo. Divirtam-se, brinquem o Carnaval. E a gente se vê na semana que vem. Gente, antes de encerrar o vídeo, recado importante. A partir da semana que vem, o Ribas Maia TV vai estar duas vezes por semana. Nas terças e nas sextas-feiras. Então a gente vai se ver na terça-feira que vem, com observações cotidianas totalmente carnavaliscas. Beijo!